As batidas do relógio ouvi nessa sala que vazia está Mas um dia está passando e não consigo te esquecer Mesmo sorrindo no sinto estranho, tudo parece tão vazio O que fazer? O que fazer? O que fazer? Sem dizer uma palavra você me deixou, meu coração quebrou e se mandou Ferido estou por causa desse amor Porque eu confiei em você e me entreguei, essa dor me consome E você sequer me disse adeus, não No espelho será que você se vê, mesmo se fingir que nada está errado E não pensar em nós, eu cuidei de você mais do que de mim Eu sei que dói o que irei fazer Não, eu pretendo ficar aqui sem você Tentando esquecer, finjo agora que estou bem e me pergunto Será que você já me esqueceu? Tanto faz, agora já não importa Em você não quero pensar, jogo fora esse amor E sigo em frente tentando curar as feridas que você deixou Tome cuidado meu bem, pois não sou mais o mesmo Você mentiu pra mim e depois me abandonou aqui E agora você me diz que me ama e você quer voltar Mas agora é tarde, pois eu não preciso mais de você Sem dizer uma palavra você me abandonou Tão distante e agora você está Mas eu posso sentir seu coração Apesar das diferenças, éramos parecidos O sensador me consome E você sequer me disse adeus, não No espelho será que você se vê, mesmo se fingir que nada está errado Irá pensar em nós Eu cuidei de você mais do que de mim Eu sei que dói o que irei fazer Feito louco, sorrindo, estou E fingo que nada errado está E mais um dia sem você estou Todos os dias dizem que meu olhar parece triste Mas fingo que está tudo bem Mas não posso responder o que eu sinto por você Eu vou esquecer você e não olhar para trás E continuar Mas não há o que irei fazer Não Eu pretendo ficar aqui sem você